Outra grande tese, a gente tem a China crescendo muito e a população da China ganhando bastante corpo e muito poder aquisitivo. Muita gente fala sobre o início da população chinesa de consumir outros produtos, provavelmente importados do Brasil, como carne, como algumas commodities um pouco mais caras. Então a gente tem um ambiente em que o Brasil está bem posicionado, que a gente tem uma posição de neutralidade, e a gente tem alguns players ganhando bastante destaque. A gente tem como escoar essa nossa produção? Como está o desenvolvimento de tecnologias para a mobilização dessas produções, para o transporte dessas produções? Porque a gente falou muito há pouco tempo, está faltando container, o transporte está muito caro, o frete está inviabilizando, o Brasil ganha mais dinheiro. Tem tecnologia desenvolvida para a gente ser um grande player e distribuir essa nossa produção para todos os cantos do planeta? O que a gente vê muito é investimento em infra, novos esportes, principalmente o Nordeste, que vai ajudar a escoar a produção do Mato Grosso, que é um grande player aqui no Brasil. Acredito sim que vai ter muito investimento em infraestrutura focado na exportação. Um outro ponto que acabei esquecendo de comentar em termos de tendência, o que a gente vê é crédito carbono, tem um olhar muito grande para isso. Como que a gente aumenta a produtividade, mas sem afetar o meio ambiente na mesma proporção. Então, o Brasil, apesar de ter de fato uma visão que a gente não cuida das florestas, a gente tem boas áreas preservadas aqui. Quando a gente compara, por exemplo, a Europa, o Brasil tem muita preservação ambiental comparado com outros países. Então, eu vejo uma oportunidade muito grande também para a gente vender esses créditos para outros países, por exemplo. Mas, Gabriel, esse ponto que você tocou de logística é um gargalo, continua sendo, sempre foi. Mas veja que são várias demandas. O Henrique citou a questão de infraestrutura, agora você citou a questão de logística. Nós estamos falando aqui de tecnologia e aí me fez pensar, por exemplo, nós temos clientes hoje em três estados, lá no escritório. E aí eu estava conversando com um cliente no Mato Grosso do Sul e aí falando de valorização de terras lá naquela região, e aí falando lá em determinada região, onde tem ali uma terras ali de dupla aptidão, então é gado e eucalipto, gado e eucalipto. Eu falei, e soja? Ele falou, não, a soja, aquela terra lá, porque é uma terra mais arenosa, ele falou, dá soja lá naquela terra? Ele falou, ó, soja dá, hoje tem tecnologia para isso, evoluiu bastante, a água ali naquela região não é o problema, você consegue fazer irrigação hoje, né, perfurando o solo e tal. Agora, o problema ali ainda é logística, então não tem estrutura de armazenagem e também não tem estrada. Ele falou, para viabilizar hoje o escoamento de uma soja, quando chega o momento ali de colher, né, e você tem que colher rápido e você tem que ter o quê? Caminhão, né, e depois você tem que ter estrada boa para esse caminhão. E também não pode ser muito distante o lugar que você tem que levar e tal, então é um conjunto de coisas, né, a gente vê o governo agora que acho que destravou a questão da malha ferroviária, que eu acho que vem para resolver uma boa parte desse gargalo, mas ainda tem um gargalo muito grande. E falando de startup, a gente vê algumas iniciativas, tem algumas startups voltado para a logística, mas não especificamente do agro, voltado mais ali para a questão de fretes, né, de acesso a esse caminhoneiro autônomo e tal, mas veja que falar em logística tem a ver com infraestrutura, tem a ver com estradas, tem a ver sim com disponibilidade de caminhões, tem a ver com disponibilidade de outras malhas também. Então, acho que nesse sentido a gente tem um desafio muito grande para o agro, né, ter o sucesso aí que se almeja. E um movimento bacana que a gente vê também é as fazendas verticais, né, eu acho que esse é um forte apelo logístico também, né, otimizar áreas crescendo verticalmente para produzir alguns produtos, né, então Pink Farms é um exemplo dele, né, que inclusive estava com uma captação em aberto num crowdfunding. Então, acredito bastante nessa tese de fazendas verticais para aumentar a eficiência, tanto produtiva, mas também quanto a questão logística, né. Mas tem menos espaço ali para colher, você tem tudo concentrado em um único ponto, acho que a gente tem mil e uma soluções, a gente tem várias iniciativas a ser estudadas, o investidor que está em casa com certeza está com a cabeça funcionando, tentando ali ver alguma boa oportunidade, tem várias no mercado. Obrigado.